Música Enquanto discursava na sessão de abertura da ação temática campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, José Maria Neves relembrou que em cada 10 vítimas da VBG em Cabo Verde, 9 são mulheres. Segundo o chefe de Estado, o que acontece ainda hoje em muitos lares de Cabo Verde constitui uma enorme mancha e um fator de profunda perturbação da sanidade e tranquilidade de Cabo Verde enquanto sociedade. Uma situação que caracteriza de vergonhosa e que é necessário dar um basta, prosseguiu José Maria Neves, referindo-se a uma violência que é, na maior parte das vezes, silenciosa e ocultada. Tendo sublinhado que com a chegada da pandemia da Covid-19, a situação tem vindo a agravar-se para muitos casos, o certo apontou é que todas essas manifestações causam dor, sofrimento e deixam uma ferida profunda no corpo e na alma e que, em casos mais extremos e não tão raros como os números mesmos confirmam, podem culminar na morte da vítima. Ainda no seu discurso, o mais alto magistrado da nação apelou para que se aceite o desafio e se enfrente a situação que classifica de triste e vergonhosa realidade.